Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Carlos Joás de Viva Quena. Olha, gente, que vista bonita da nossa querida Recife. Hoje está assim, o tempo está bastante sol, muito bonito aqui no Recife hoje. A gente fazendo esse vídeo para todos vocês conhecer um pouquinho da nossa capital pernambucana, né? Cidade vizinho aqui de Olinda. Olinda fica lá naquele alto, dá para ver Olinda. Deixa eu puxar aqui para vocês. Aqueles altos ali, a cidade de Olinda. E aqui a nossa linda Recife, Pernambuco. Mandela Surgente, Carlos Joás, TV Vaqueira, o Sertão se liga. Aqui, mostrando Recife, a principal cidade capital de Pernambuco. Tchau, gente!